Atenção senhoras e senhores, cala a boca, atenção senhoras e senhores, vem aí o nosso supremo presidente, palmas para Jair Messias, Tom Sonaro. Oi pessoal, meninas, tudo bem? Olha só, quer protestar, protesta porra, eu tenho um couro grosso, pode fazer, pode fazer, pode fazer o que você quiser, porque eu tenho quem me defenda, ô Tajaína, me defenda aí da bandidagem porra. O que essa oposição ainda não enxergou é que tudo vai mudar aqui, entendeu? Não vai ter mais montadela, entenderam? É o que vocês, da oposição, que levaram esse país para o buraco, para a caverna da falência! Calma, colegas, calma, para o bom andamento dessa casa temos que cortar as despesas, isso tudo sai do bolso do povo, pensem um pouco, o seu voo, o seu táxi, o seu cafezinho, até a sua boate, isso sai do bolso do povo. Tá certo? Obrigado, é isso mesmo, eu não entendi porcaria nenhuma do que ele falou aí, dentro dessa coisa aí, da administração. É difícil entender, né, presidente? General, você entendeu? Não entendi porcaria nenhuma do que ele falou. Eu estou querendo dizer que a Constituição é soberana, nossa carta magna diz, o poder emana do povo. Shhh, aí, tô todo arrepiado. Olha aí. Pensa numa frase linda, por que não tem uma frase dessa dentro do meu texto, do meu roteiro? Eu tô com os olhos cheios d'água, deputado. Olha só, eu não quero aqui tipificar a sua figura como boiola, tá ok? Mas esse seu choro aí é choro de quem senta na boneca, porra. Olha só, eu vou dizer uma coisa, quem é a favor, tá do nosso lado, é dos nossos. Quem não for, eu vou sentar a chibata, tá ok? Isso! Sua palavra, Rodrigo Massa. Presidente Bolsonaro, eu acho que foi a favor. Ah, mas isso, isso é digressão, é um lero-lero. Vossa Excelência, me desculpe o termo, mas nós aqui do Congresso Nacional temos que fazer as leis serem cumpridas. Assim como os medicamentos que um psiquiatra me receitou e que me deixa essa pessoa calma e tranquila. Vamos ter calma aí, ela expressou a opinião dela. Se ela expressou a opinião dela, a gente tem que respeitar e é bem lembrado, tá ok? Obrigada, Vossa Excelência. E pra colocar todo mundo na linha, eu vou chamar aqui o nosso Ministro da Justiça, Sérgio Moro, que vem aí com o pacotão, pega ladrão, tá ok? Vem pra cá, Moro! Senhoras e senhores, eu vim aqui pra apresentar o meu pacotão em nome da justiça contra a violência que é praticada com dinheiro público de forma ilícita. O lema é se gritar, pega ladrão, compa o pacotão, não fica um, meu irmão. É isso aí, Moro! É isso aí, Moro! É isso aí! Uma palavra pelo Estado do Ceará, deputado Boatia. Sérgio Moro, eu estou tranquilo. Tudo que eu recebo é por dentro. Se quiser depositar em mim, pode confiar nos meus fundos. Opa! Demais! Tô dentro! Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Caixa 2, é corrupção? Vai depender de onde o corrupto esconde, onde ele coloca o seu dinheiro. No artigo 4.322 do Ministério do Clube Federal, a gente coloca algumas variáveis. Se o vagabundo, ou seja, o corrupto, tiver o seu dinheiro encontrado numa cueca suja, independe dela ser suja ou limpa. E depende dela ser rosa ou azul. Agora, se ele guarda o dinheiro dele dentro do caixa eletrônico, aí ele vai pra trás das grades. É tranquilo, meu irmão! É filho de político grande que recebe propina. Qual seria a pena? Bravo! A senhora não tem a dúvida que nós somos imparciais. É cadeia da pessoa. É presidente que posta material impróprio no Twitter. Tá falando comigo aí, pô? Tá falando comigo? Eu sou o mamacão, eu falo aí, eu tô ouvindo, eu tô processando, eu tô respondendo, porque eu não tenho medo da tua palavra, tá ok? Eu posto o que eu quiser. Posto o cachorro mijando, posto o cachorro mijando no posto, faço o que eu quiser, tá ok? Agora, eu só não posto no destempo, porque eu vou perder seguidor, pô! A palavra tá com o deputado Broca. Queria dar os parabéns aí ao Sério Moro pelo grande trabalho. E eu queria saber, a corrupção é muito roubo ou é roubo mais ou menos? Roubo é roubo e não tem conversa. Perdeu o lacre, por exemplo, numa relação sexual. Ela já não é mais virgem, não existe meia virgem. Entrou de cabeça, perdeu a razão e a noção. Ficou só os ovos de fora, perdeu a virgindade. Então, assim, eu acho que roubo é roubo e dá cadeia de qualquer jeito. Senhor, eu gostaria de saber o que vai acontecer com a figura nefasta do laranja. Peraí, papai, papai, se a colega... Pô, tá me atrapalhando, tá fazendo um post aqui no Twitter, pô, tu tá me atrapalhando, fala aí. Se a colega Tarjaína gosta tanto de laranja, eu vou dar dois sacos pra ela chupar, papai. E aí, tudo, olha só. Que macharia. Olha só, ô, 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 ô. Ô, Nunu, pô, tu tá fazendo o bullying com o jeito do nosso partido, pô. Ela apoia teu pai e tu não pode fazer isso não, tá ok? Tá com a agente. Depois tu leva os dois cocorote aí, leva um pro chão de ureito, não sabe por que foi. Ô, Tarjaína, eu não quero nem discutir com ele pra não dizer que tem uma relação de pai pra filho. Então, quero que você dê o... Sossega Leão nesse Desmi ao lado, tá ok? Vossa Excelência, está tudo bem, estamos juntos. Eu super compreendo os adolescentes, mas o que eu gostaria mesmo de saber é... Doutor Moro, é... sobre o porte de armas. Eu sou a favor de um homem armado. Tá na seca, queridinha. Peguei essa merda, a senhora tá muito enganada. Entendeu? A senhora está muito enganada. Cover de Alcione. Se a senhora quer algo na bunda, vá tomar uma injeção. Pra que que é isso? Acaba com essas honras. Aqui é a casa do povo. Que que é isso? É isso que dá uma criança armada. Qual que coisa sai dando tiro. Polícia! Falei, meu pai, disse isso. O pistolinho tá armado com a pistolinha no meio do porro. Olha só, vamos organizar essa bagaça aqui, porra. Senhor presidente, o que eu tenho a dizer é que hoje não teremos votação. O que teremos é a visita da ministra da mulher, da família e dos direitos humanos, a ministra Tamares. A ministra Tamares, que foi uma escolha feita de uma forma muito criteriosa diante de tantos pedagogos desse país. Eu escolhi uma ministra preparada que tá vindo aí pra falar com a gente, pra poder esclarecer pontos de vista polêmicos que ela foi insultada, criticada por defender a família brasileira, tá ok? No entanto, vamos receber com a salva de palmas a ministra Tamares, por favor. Tamares da Índia. Lindo! Muito obrigada. A paz esteja com todos vocês. Vocês não imaginam a alegria que eu estou sentindo de estar aqui, de ter sido convidada pra falar com vocês sobre o nosso ministério, as nossas propostas e tudo que nós temos que mostrar pela sociedade pra que seja uma família renovada dentro do processo do Brasil e da política nacional. De acordo com a nossa programação, ela veio explicar para todos nós do que se trata a cartilha da Tamares. Eu sou mãe de família, eu sou síndica do meu prédio, eu também posso trabalhar com os índios, eu sou formadora de opinião, eu sou pedagoga, causadora também. No episódio da Goiabeira, quando eu disse que vi Jesus subindo na Goiabeira, não era Jesus da Bíblia, Jesus sagrado, porque não se usa em seu nome em vão. Era Gabriel de Jesus, o jogador. Muito bem. É verdade. Hoje em dia, depois do episódio da Goiabeira, quando se diz assim, ah, você é metade da minha laranja na minha vida, a gente mudou. Hoje você vai dizer, ah, você é metade da minha goiaba na sua vida. É isso. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, deputada Jace. Chegou a nossa hora, lindinha, deputada Cresce. Nós temos assistido na televisão brasileira uma programação que tem destruído os lares das famílias do nosso país. Eu lembro daquela família que eu era muito fã lá do Arocha, a família Sai de Baixo, e eu era louco para aquela atriz lá da colchonha grossa lá. Magda. Não, a Cláudia Jimenez. Linda também, linda. Mas isso não vem ao caso, deputada Taljaína, deputado Kim. O que vem ao caso é a gente focar na família brasileira, deputado Agnaldo de Moto. Aquela família tradicional, onde a gente chegava em casa e via na mesa pai, mãe, filho, sogra, genro, cunhado. Todo mundo junto para um jantar, a chamada ceia abençoada. E hoje, um costume desse tão rico acabou na família brasileira. Mas, ministra, já existe legislação competente sobre o tema da família. O que sua cartilha traz de novidade nesse tema? Detalha toda a história da educação brasileira. Estudando o comportamento da criança desde que ela nasceu. No primeiro instante que ela disse mamãe e papai está aqui dentro. Como forma de respeito, abenço a papai, abenço a mamãe, abenço a Tia Vicentina, abenço a Tia Solange, abenço a Tia de Lourdes. Está tudo aqui nessa cartilha para quem quiser viver uma vida pura de Deus, uma vida de sabedoria. Sensacional! Bolachinha, a palavra está com você, deputado. Ministra Tamara, já que vai mudar o nome de tudo, como ser chamuado de mutar a sementinha. É Fugo Fugo ou Chaca Chaca Nabuchaca? Eu pediria a vocês que dessem sugestões de como se colocar um nome mais sutil para que a criança aprendesse de relação sexual. Por favor. Papai! Olá, meu filho! Tira o alvo! Papai, 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 papai! Está certo, deputado Papundi, tem alguma sugestão? Eu acho que ficaria melhor sapatada da danada. O papai, dá um tapa na barata dela, porra. Aê, galo, estou certo. É importante também que nós defendemos a criança estudando em casa para não sofrer bullying. Sim, a criança não vai sofrer bullying, porque o bullying, ela traumatiza. O bullying desperta na pessoa revolta e ódio. Por exemplo, eu poderia aqui, como sugestão, chamar a dona Solange de avó da Alcione. Ela ia gostar? Não. Eu poderia dizer coruja do Harry Potter. Ela ia gostar? Não. Não. Peruca de Dorothy. Ela ia gostar? Não. Sereia véia? Não. Não ia gostar. A gente procura fazer com que as pessoas se sintam felizes. Eu pergunto ao deputado Tiririca. Fala, mestrado. Deputado Tiririca. Eu preparei essa pergunta especialmente para o senhor. Desculpe, meu colar quebrou. Vai ficar quebrado mesmo. Isso aqui. Isso é porque é colado em miçã e comprado na 25 de março a 2 reais. É 1,99, na verdade. Porque a gente é humilde. A gente não anda luxando por aí, como o passado daqui desse país, não. É isso aí. Porque é a nossa vez. É isso aí. Ele quer essa escolha. Tudo bem. E eu pergunto, deputado Tiririca, o que significa mil cairão ao teu lado e dez mil cairão à tua direita? Deve ser o vídeo cacetado do Faustão, né? Tudo bem. Vamos respeitar. Vamos respeitar. É a resposta dele. Ele tem a cabeça de camarão. Só tem bosta dentro. Por isso que ele responde assim. Exatamente. Deputado Papudinho, quem foi São Paulo? Campeão de futebol no Japão em 2005. Está certo. 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 Está vendo? Certo. É uma resposta que parecia ser certa, mas não é. É uma resposta imbecil. É isso que está quebrando a cultura religiosa nas escolas dentro do Brasil. É exatamente esse tipo de gente que atrasa o nosso progresso. Inclusive, nós vamos acabar com todas as palavras de duplo sentido no vocabulário brasileiro. Todas. Deputado Chico Niso. Ministra, como assim? A senhora vai mexer no dicionário? O dicionário é a alma do povo. Tem muita palavra que polui a cabeça do jovem. Muita palavra que polui a mente de uma menina de 14 anos. É muito feio você ver uma menina de 14 anos. Isso a deputada Geise pode concordar comigo. Concordo, senhor. Palavras como pinto, peru, nabo. Você dizer, por exemplo, a mamãe faz uma comida maravilhosa. Mamãe é muito boa e enrabada. Está certo? Não está. Eu como quiabo. Você pode até comer quiabo, mas você não pode fazer a junção da palavra cru. Porque vai ficar, eu como quiabo cru. Eu voto, por exemplo, pela proibição de perereca, cuscuz e computador. Encurralado, acujado e penicilina. Não concordo absolutamente. Porque se formos na onda da ministra Tamares, vamos ter que mudar o nome de cidades como Curralinho, Rolândia e Pintópolis. Como é que fica isso? E tem outras palavras também que precisam ser mudadas, como Pirarucu, Baiacu. Olha o povo para gostar de peixe. Senhores, se é para proibir indecência, eu tenho duas sugestões. Salário mínimo e aposentadoria. Olha só. Eu acho que a explicação aqui da nossa convidada de hoje deixou todo mundo muito bem satisfeito. É importante que menino veste azul e menina veste rosa. Afinal de contas, se o azulzinho que o homem toma para dar tesão não fosse azul, ele ia tomar o rosa e ia broxar. O problema é que a gente tem que fazer o rastreamento também nas repartições públicas, onde tem funcionário que nunca frequentou ali a parada, você está entendendo? O que é isso? Adivinha quem é? Olha só. Se eu não conhecesse essas mãozinhas lindas que a gente todo dia afaga e beija, nesse amor que existe na nossa relação, com cinco libras nessa e cinco librinhas nessa, eu ia desistir no meu casamento. Ô pai, eu sei que você tem um senso de humor incrível, mas a sensibilidade eu acho que o senhor perdeu, por quê? Tá frio, tá frio. Poxa, amor, eu achei que você ia me reconhecer pelo perfume. Ah, tá querendo dificultar? Eu sei que é você, bicho é, pô. Eu tô... Sai daqui. Irmão, é, sai, pô. Guilherme aí. Pô, capitão, cai aí. Eu tô entro, pô. Eu não gosto desse tipo de brincadeira hoje, não é? É isso, capitão. Isso é só brincadeira. É o seu vice querido. É, esse tipo de brincadeira sempre termina mal. Exatamente, tá ouvindo aí. Uma vez eu tava dormindo na caserna e o general Albuquerque veio com essa brincadeira idiota, eu dei-lhe uma coronhada no nariz que ele veio a óbito. Peraí, calma aí, isso é só uma brincadeira, general. Mas olha só, é o tipo de brincadeira que eu não gosto. Não, não. Sabe, primeiro porque é uma mão que eu não sei se ele veio do banheiro e botou no meu rosto, tá ok? É o tipo de coisa antisséptica. Isso não tem salubridade. Segundo que se fosse você, Michele, os meninos até que eu aceitaria. Mas ele não. Ele que fica metendo a mão já no meu governo e aí essa mão boba não é legal pra nossa relação presidente-vice-presidente. Peraí, capitão. Isso aqui é uma brincadeira. Nós temos que brincar. Essa brincadeira tem que ser aquecida, nós dois, a nossa amizade cada dia. Porque senão a imprensa sai falando aí que a gente não se bica. Aí, papai. Também não gostei dessa brincadeira aí não, viu? Se fosse comigo, meu irmão, o bicho ia pegar. Pô, Morão. É muito melhor ser linha dura do que fazer uma coisa dessa, né, não? Não, calma, Narinho. Olha, você tem que relaxar mais. Tá muito estressado. Não pode ser assim. Tá bom isso. Gente, eu vou pegar um cafezinho pra vocês e eu já volto, tá bom? Por favor. Fica tranquilo, Morão, que você já é de casa. Obrigado, Fernanda. Presidente, foi o senhor que convocou o general Morão até aqui porque disse que tinha uma pauta pra resolver com ele. É verdade, é verdade. Qual é o motivo da minha convocação, capitão? Olha só, o Morão, meus filhos, deputado Chico Niso, general Heleno, o Hélio aqui, meu fiel escudeiro. Eu não quero tornar esse clima de constrangimento. Mas chega de você estar indo pra imprensa dizer em verdade. Eu falo uma coisa na imprensa, você desmente. Eu falo outra coisa no Twitter e você vai lá, desmente. Assim fica difícil a nossa convivência, pô. Presidente, se me permite, a relação entre vices e seus presidentes depois da redemocratização nunca foram fáceis. Por exemplo, no último governo, aquela carta que o vice Michel mandou pra presidenta Dilma resultou limpíssimo. Entendeu? Entendeu a mensagem? Nada disso, peraí, calma aí. A parceria minha e do seu pai é blindada. Nós dois estamos juntos, sabe pra quê? Pra melhorar o país. Agora o traidor, quem tá traindo mesmo, é o Onyx, o lobisomem. Pessoal, nós estamos batendo contato aí e já recebendo a presença aí do Marte Fonde, nosso astronauta lá de Marte. Olha só, pessoal, alguma novidade aí, ô Marte? Ô, senhor presidente, a todos aqui, excelência, prazer revermos, muito feliz. Queria dizer que cada dia chega mais e mais ministros lá. E vamos mandar mais, tem aí o pessoal aí de assessoria, de servidor público aí que vai subir tudo e ir pro espaço, pô. Estamos às ordens, presidente. O senhor é quem manda. E aproveitando, gostaria de mandar aqui pra todos e trouxe um abraço pro senhor, inclusive, do pai e da mãe de um representante aqui de Marte que está conosco. Bolachinha. Aê! Obrigado aí, obrigado aí, o nosso astronauta Marte. Boa sorte e até a próxima aí, meu irmão. Pode subir, pode levar. Muito obrigado. Pode subir, volta lá, volta lá. Obrigado. Abraço, a terra. É isso aí. Olha só, com a palavra o deputado Bolachinha. Muito obrigado, ministro. Eu quero aproveitar o excegio e levo um beijo para o meu pai e para a minha mãezinha. Tá certo, com a palavra o deputado da oposição aí, o Lula, deveria... O Lula, sim, senhores. O Lula devia ter mandado o senhor para a Lua, porque o senhor é um lunático. Que piada isso aí! É um lunático. Poderia estar em cima perfeitamente. O lunático é ele, né? Senhor presidente, é muito delicado essa coisa de ficar comparando governos. Meu amigo, não fui eu que... não, foi ela que propôs. Então, tope aí, não fujo do pau, tá ok? É, continue. Mas como esse é um assunto que veio à tona, eu me sinto na obrigação de dar a minha opinião. Nós, parlamentares, temos que ter mais coragem. Temos que dizer as coisas que têm que ser ditas. Doa que doer. Por exemplo, no governo Lula, o professor era muito desvalorizado. Escolas depredadas, alunos desestimulados, professores despreparados. Mas, já no seu governo, é a mesma coisa. Como eu sou filho de professor, prefiro me abster e não dar a minha opinião sobre isso. A questão não tem ordem. É ordem urgente, presidente, senhor presidente. Eu preciso falar. Fala, turista de Curitiba. Senhor presidente, eu também recebi uma mensagem do espaço. Sim? Não, do espaço de 10 metros quadrados. Onde está o maior preso político desse país. O Nelson Mandela, brasileiro. Sim, eu peço autorização aos nobres colegas, senhores e senhoras, para reproduzir aqui uma mensagem que ele me enviou, que já está no computador. Olha aqui, aqui é o Congresso Nacional, tá ok? Isso aqui não é programa de televisão de bandido, não, pô. É verdade, é verdade. É um chute. É um prisioneiro político. É um prisioneiro político. Ô, Mourão, dá a tua opinião aí, pô. Ô, presidente, eu acho que seria bom mostrar o vídeo. É saudável para a democracia ouvir a opinião dos adversários. Olha só, Mourão, está babando de novo a oposição. Isso não pode acontecer. Como eu não tenho medo de ninguém, eu vou passar o vídeo uma vez só. Tá legal? Desculpa aí. Esse é meu menino, o do meio, que fica com sacanagem, mandando sacanagem para mim aqui no computador. Bom, pessoal, desculpa aí a todos, tá? Acidentalmente, apertei aqui. Mas vamos ver essa porra desse vídeo aí, ó. Peraí, será que está gravando essa porra? Companheiros e companheiras de tantas lutas e batalhas, se hoje eu estou aqui preso, é porque eu nunca tive medo de roubar, quer dizer, te dar uma vida digna a todo brasileiro. E olha, todo político que se preza tem que ouvir a opinião do adversário. É, e eu ouvi todo mundo. E meu único crime, o meu único crime foi dar uma vida digna a todo povo brasileiro. Porque na minha época, companheiro, o povo tinha café da manhã, o povo tinha almoço, o povo tinha janta. Tá certo que às vezes a janta era sobra do almoço, isso eu não vou negar, companheiro. Hoje, o povo agradece quando come um bife sorrudo. É isso aí. Na minha época, o Brasil recebia as Olimpíadas, recebia a Copa do Mundo, recebia a Copa da Confederação. Hoje, o Brasil só recebe venezuelano. Então, povo brasileiro, não dá pra comparar. O povo não é bobo. Ainton Sonar, pegando meus ovos, é isso aí. É uma fulpa de respeito, presidente. Essa é uma fulpa de respeito. Esse é o nosso presidente, uma fulpa de respeito. Olha só, ele fica com essa bobagem aí, sabe? Pega nos meus ovos, para com isso, Lula. Tu tá preso, babaca, tá ok? Olha só, e eu vou responder. Eu não fujo do pau, não. Lula é marginal, pega na cabeça do meu pai.